Hoje de manhã, esses bandidos delinquentes foram apresentados à população, através da imprensa apresentados à população. E a Via Morana esteve lá com as imagens do Maurício Nantes e a reportagem do Ramão Cabreira. O Luiz de Silvestrini, 18 anos, e Leonardo Batista Fernandes, 19 anos. A delegada, responsável pelas investigações, Maria de Lourdes Cano, conversou com a imprensa e deu detalhes de como aconteceu o crime que chocou o Campo Grande. O adolescente de 17 anos de idade e também a mulher do Rafael, que é a Daiane, foram até nas proximidades da Uniderp, próximo ao bar onde eles estavam, e verificando, em busca de uma caminhonete, avistaram o veículo Pagero. E também, naquele dia, avistaram uma outra caminhonete Frontier, que também estava nas proximidades. E eles ficaram aguardando quais dessas pessoas se aproximariam mais rápido desses veículos para roubá-los. E, infelizmente, as vítimas se aproximaram da Pagero. Quando eles acionaram o alarme do carro, eles já o abordaram. Quem abordou? O Everson e o Rafael. Já abordaram. O Leonardo foi no banco da frente, a vítima, enquanto o outro foi no banco de trás com o Rafael. Seguiram diretamente para o local onde eles foram mortos, acompanhados em um Fiat Uno, pela Daiane e pelo adolescente de 17 anos, com a cobertura do Raul, que também é parente do Rafael. No local, desceu, é bom também dizer que, até este trajeto, o Rafael, que estava no banco traseiro, o Leonardo pedia para que nada acontecesse a ele, para que levasse a caminhonete, mas não os matassem e nem fizessem nada com eles. E, por essa razão, o Rafael resolveu dar uma coronhada de revólver na vítima. Chegando ao local, pararam o veículo, Pagero, e desceram com as duas vítimas. Neste momento, as vítimas pedem e imploram, vocês não vão nos matar. E ele disse que não, que eles iam apenas descer naquele local, porque tinha alguém os aguardando, e iam permanecer como se fosse um cativeiro naquele local. E, mesmo assim, eles imploram, levem o veículo, mas não nos matem. Inclusive, diz que o Leonardo chorava muito e pedia muito pela vida. Como foi a execução, como foi a cena, os instantes finais do rapaz? Mesmo assim, eles descem aquele local, e já naquela beira do Matagal, eles atiram primeiro na vítima, Breno, Bruno, desculpa, Bruno. Breno, né, Breno, atiram primeiro no Breno, um tira queima-roupa na cabeça, e não deu nem tempo para ele ver ou sentir que ele ia ser disparado contra a sua própria vida. Antes, porém, chutaram bastante a parte íntima dele, fazendo com que ele caísse ajoelhado para depois levar o tira queima-roupa. O Leonardo, já vendo que o seu colega havia sido alvejado, ele tenta se afastar um pouco mais, momento em que ele já estava sendo agredido pelo Everson, inclusive também na parte íntima, ele cai e o Rafael vem a disparar o tiro em sua cabeça, e ele já cai morto no próprio local. Ou seja, é um crime bastante bárbaro, bastante cruel, revoltante, cujos autores não tiveram nenhuma dó de suas vítimas. O que ela estava? Não teve motivo algum, eles já tinham combinado, desde o primeiro momento, antes de abordar as vítimas, que eles matariam quem quer que seja, tanto os condutores do veículo pageiro, ou se fosse daquela caminhonete que estava estacionada também nas proximidades, que se tratava de uma fronteira. Ou seja, eles não tinham corda naquele momento, não tinham nada para amarrar a vítima, e ali eles já determinaram que as vítimas iam morrer. Dali, eles seguiram viagem para a cidade de Corumbá, porque esse veículo já estava encomendado na Bolívia, e eles passam por terreno, os guaicurus, e quando chega em Corumbá, eles se deparam com uma barreira do DOF, e infelizmente, eles empreendem fuga no Matagal, e fogem. Dali para adiante, no dia seguinte, pela manhã, a Daiane é surpreendida pela Polícia Rodoviária Federal, porque a polícia toda já tinha conhecimento do desaparecimento desses dois jovens, e da localização desse veículo, do pageiro. E essa jovem foi encontrada, a Daiane, dentro de um caminhão. Da abordagem dela pela Polícia Rodoviária Federal, ela foi conduzida a essa delegacia pelo DOF, e aqui, com várias mentiras, tentando dificultar a autoria, tentando apontar outras pessoas como autores, acabou por confessar a participação do marido, de forma direta, que é o Rafael. Inclusive, a todo momento, ela atribuía a execução, os disparos de arma de fogo, ao companheiro, que é o Japa, que se trata do Everson. Mas as investigações apuraram que o autor realmente foi o próprio Rafael. E daí, houve um serviço de inteligência da própria delegacia de polícia, que de imediato, manteve contato com os policiais civis de Corumbá, os quais, desde o momento da localização do corpo, já fecharam aquele local onde eles se esconderam em um matagal, onde eles empreenderam a fuga. Tanto é que o Rafael foi localizado e preso por policiais civis de Corumbá, na noite da própria sexta-feira, nas proximidades daquele matagal, onde ele empreendeu fuga. Os policiais da cidade de Corumbá tiveram grande dificuldade em localização, caminharam até por mais de 10 quilômetros, naquela mata fechada, mas conseguiram prender o Rafael em fragrante. Já o Everson, a própria Defurve conseguiu identificá-lo através das informações da autora, da Daiane, que também tentava apontar a autoria em outra pessoa, mas telefones e outras investigações fizeram com que nós identificássemos a ele e foram passadas essas informações aos policiais civis da cidade de Aquidauana, que foram até a sua residência e o localizar dentro da sua própria casa após tomar um banho, porque ele tinha recém-chegado do local onde ele estava também foragido. Inclusive, ele informou que daquele local até Aquidauana, ele pegou carona com duas pessoas em um veículo que os deixou em Aquidauana. Tanto o Rafael como a sua esposa, eles estão afetos à venda e comercialização de substâncias entorpecentes. Nós estamos lidando com marginais cruéis, violentos, animalescos realmente, mas que a sociedade tem que ter a certeza que são pessoas que convivem no meio social. Vejam só, tanto o Rafael como o Everson são pessoas que estavam cursando aqui em Campo Grande o curso de radiologistas. Ou seja, há mais de um ano e meio eles estavam fazendo esse curso numa escola particular de Campo Grande e faziam estágios em escola. Desculpa, eles faziam estágios em hospitais. Tanto é que o Everson fazia estágio no hospital de Aquidauana e o Rafael, as investigações já apontaram que ele também fazia estágio em um hospital aqui de Campo Grande. E eles alegam que há mais de três meses eles conheceram uma pessoa aqui que encomendava esses veículos. Também, eles praticaram outro crime na cidade de Anastácio onde o piloto de um avião foi morto. Desse caso em si, ele alega que eles estavam abordando um outro veículo na estrada eles tinham decidido naquele dia abordar um veículo na estrada que seria uma caminhonete e como não tiveram êxito eles viram a vítima passando e esperaram enquanto ela estava em uma velocidade a 20 km por hora o Japa chamou a atenção dessa vítima fazendo com que ela olhasse de lado enquanto o Rafael disparou a arma de fogo contra a vítima. Ou seja, ela estava no veículo dela dirigindo e não teve sequer a oportunidade de conhecer ou de saber o que estava acontecendo. Seguidamente, eles passam para o veículo da vítima que era uma caminhonete Hilux e tentam tirar o reboque e como não obtiveram êxito devido à dificuldade por ser um local de muita movimentação abandonaram tanto a caminhonete como a vítima dentro do seu próprio veículo. O que chama a atenção no crime que vitimou Breno Silvestrini e Leonardo Batista é que os assassinos não tinham passagem pela polícia. O crime tem ligação direta com o assassinato do comandante Datan no início do mês passado em Aquidauana. Os assassinos deviam uma caminhonete aos traficantes em Corumbá. Daiane Aguirre, 24 anos, esposa de Rafael Costa, um dos assassinos, se recusou a responder as perguntas dos jornalistas. Rafael Costa, o Everson Gonçalves e Raul Andrade confessaram que mataram a sangue frio e que estão arrependidos. Por que, rapaz? Porque não tinha ninguém para ficar segurando eles, senhor. Você tinha intenção de matá-los desde o começo? Não, senhor. A gente estava tentando arrumar alguém para ficar segurando. Quem disse aí se você queria matá-los desde o começo? Como é que é? A polícia disse que você desde o princípio estava querendo matar os rapazes. A decisão foi tomada quando entrou na caminhonete, senhor. Por que? Porque não tinha ninguém para segurar eles. E quem pediu para você? A partir de quem é pedido? Eu peguei um contato. De onde é esse contato? Do amigo nosso, que eu já passei o nome dele. Vocês conheciam as vítimas lá? Vocês conheciam os rapazes? Não, os rapazes não conheciam, não, senhor. Por que vocês agrediram eles? Por que as agressões? As agressões foi depois, senhor. Por que? Quem agrediu não foi eu, senhor. Por que vocês agrediram eles? Foi para eles ficarem quietos, senhor. Eles pediram para vocês não matarem? Eles pediram. E por que vocês se mataram? Por que eles se pediram? Por que eles se pediram para vocês? Só pediram para levar a caminhonete, senhor. Eles não moraram não para não ser morto. Por que vocês se mataram? Por que vocês não tiveram que ele meia, senhor? É, explica para a gente como é que foi a história. Por que eles pediram? Por que vocês agiram? Explica para a gente, senhor. No começo, é só pedir para levar a caminhonete para não matar eles. Você comandou, você comandou toda a pessoa do sistema? Você era o comandante da... Oi? Você era o comandante da... Não, não. A gente decidia todo mundo junto. Por que vocês mataram? Então, como é que foi? Conta para a gente. No momento que você atirou, como é que foi isso? Deixa eu explicar, gente. A gente chegou lá no pontilhão, eles desceram do carro, aí a gente cometeu o crime. Por que vocês mataram? Porque não tinha ninguém para ficar segurando eles, eles iam... Por que não soltaram os dois? Porque eles iam dedar a gente. Eles viram o rosto de vocês? Viram. E por isso vocês mataram? Quem decidiu matar? Foi decisão junto, tomando. Foi sua decisão? Foi junto, eu e ele. Quem atirou? Foi eu que atirei. E por que as avesões? Foi na cabeça. Como você fez? Em que posição você atirou no rapaz? Mandou ele deitar? Não, foi em pé. Foi em pé. Não deu remorso não, não, irmão? Agora eu estou totalmente arrependido, senhor. Por que você pode fazer? Agora não, agora no caminho, eu já... Foi dois meninos. Você é bandido de perigosão lá na área? Foi o meu primeiro, eu nunca tive passagem, nunca tive nada. E o piloto da tanque? Vocês mataram também? Sim, senhor. E por que? Por que? Porque ele reagiu, ele acelerou o carro. Você estava dirigindo o carro? Foi você que bateu nos meninos, não foi? Eu dei um chute. Por que você bateu? Eu dei um chute, né? Só um? Você tem certeza que foi só um? Na hora de... Na hora do apuro lá, agir por agir, sem pensar. Sentiu prazer em bater nos meninos? Não. Por que vocês mataram? Depois fiquei com remorso. Por que as agressões? Também não sei. Quem é? Hoje... O que os meninos falaram antes de morrer para vocês? Só falavam que não queria morrer, que era para levar só a caminhonete. E por que vocês mataram? Por pedido deles para não deixar vivo? Porque não tinha ninguém para segurar eles lá. Você sempre foi pobre? Sempre. Você tinha raiva de ver garotos burgueses? Não, não. Por que tanta agressão? Ah, porque nós estava entrando nesse mundo do crime, né? Aí nós agimos. Nesse mundo tem que matar? Não, é que não tinha ninguém para segurar eles lá e nós agimos com medo deles de dar a nós. Se você matou o piloto da TAM e eles também agora, por que? Eu matei o piloto da TAM? Você estava junto? Estava junto. Estava com participação. Quem atirou no piloto da TAM? Foi o Rafael. Rafael é o matador do grupo, então? Isso. Você é o Santinho? Não, não estou falando que sou o Santinho. Eu só dirijo o carro. A caminhonete Pajero que seria trocada por 3 quilos de cocaína em Corumbá está no pátio da Defurve à espera do fim das investigações. das investigações.